A análise da segmentação de Lucas 9, 57 aos 66. Aí vem a pergunta. O que é segmentar? Bom, segmentar, aí lá com o X está escrito o quê? É avaliar, avaliar cada frase, oração e unidade expressiva que compõe o texto. Agora nós vamos o quê? Avaliar. Avaliar o quê? A delimitação. Quando eu chego nessa avaliação da delimitação, eu estou gerando o quê? A segmentação. Então é isso que eu vou fazer agora. Bom, da primeira delimitação, eu tenho a expressão e indo eles. Aí eu coloco cai por eu menos ao tom. Aí vem a minha explicação. A referência cai por eu menos ao tom e indo eles é voltada ao versículo anterior, como eu falei. Porque como o versículo está iniciando com a conjunção, o cai, esse cai está dizendo o quê? Como a oração está iniciando com o e, logo, esse e está dizendo alguma coisa, lógico, o versículo está dizendo alguma coisa, mas esse e faz que eu volte ao versículo anterior. Então eu tenho que voltar ao versículo anterior. Para poder o quê? Para poder segmentá-lo de forma correta. Então é por isso que tem que conhecer um pouco do grego. No português nós temos isso. Então são todas as regrinhas da crítica literária. Aí eu tenho assim, A referência cai por eu menos ao tom e indo eles é voltada ao versículo anterior, que diz o quê? E por eu teçam eis eteram comer. Ou seja, se você ver que o material que você tem em mãos ele está aí em grego, lógico, e eu traduzi. Por isso que tem que saber o grego, senão vai saber pronunciar. O que diz essa expressão? Ir a Jerusalém, do versículo 51. E muito possivelmente alguma jornada de outra forma não mencionada. Então, alguma outra jornada não mencionada. Aí vem em o caminho. Eu vou explicar. Entre roda, conforme a segmentação 57A, o caminho a ser traçado é duvidoso. Porque não dá para saber qual o caminho que ele vai traçar ali. A forma do substantivo. Aí vem, tem que saber a questão dos casos em grego. Quais são os casos em grego? Você tem o caso nominativo, você tem o acusativo. Vou colocar os principais. O acusativo, você tem... O dativo, nominativo, acusativo, dativo. Você tem também o genitivo. Não existe uma regra clara que está... Nominativo vai tratar do sujeito da oração. O acusativo vai tratar do caso do objeto direto. O dativo vai tratar do caso do objeto indireto. E o genitivo vai tratar a questão de posse e de seta. E está... Então, a pessoa tem que saber um pouquinho da gramática. Porque se não souber da gramática do grego, não vai conseguir entender e muito menos fazer uma exegésia. Aí, no primeiro princípio, nós estamos na crítica literária. Está certo? Bom, vou apagar aqui e dar continuidade. Então, eu estava explicando essa questão aqui da segmentação 57b. 57b em terrodo, que é em ou caminho. O que eu ia explicar aqui? Conforme a segmentação 57a, o caminho a ser traçado é duvidoso. A forma do substantivo dativo feminino singular, terrodo, é atestada pela primeira vez nessa segmentação, na 57b, e também nas seguintes passagens. Aí eu relaciono as passagens. O que chama a atenção é que o vocábulo caminho, nas outras passagens, relatam as seguintes questões. Então, toda vez que vai falar de caminho, vai falar de caminho. Relacionado com a questão do quê? De problema. Vai estar relacionado com reconhecimento. E vai estar relacionado também a em si. Isso é uma pesquisa que você faz dos vocábulos para ver se nas outras passagens, esse mesmo vocábulo, se ele está relacionado a algum problema, algum reconhecimento, algum ensino. Bom, continuando. Dos três quesitos acima, os três são aplicáveis ao contexto do capítulo 9, onde os seguidores encontrariam problemas, olha que interessante, reconhecimento e ensino. Isso registra um estilo peculiar de Lucas para a atestação de seguir a Jesus. Que interessante, você está vendo? Então, na crítica literária, além de você lidar especificamente com um único texto, na análise de um vocábulo para explicar a originalidade daquele vocábulo, quando você faz essa pesquisa, você acaba encontrando naquele vocábulo no que ele está relacionado. E você pegando a relação com o problema, reconhecimento e ensino a ouvir todo, o capítulo no qual você está pesquisando. Às vezes, nem sempre isso acontece, mas nesse caso, a conselha de tudo está aqui correlacionada. Certo? Bom, vou apagar.